Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou uma pessoa levemente ferida no bairro Arroio Teixeira, em Tapes. O veículo Corsa, que seguia no sentido centro-bairro, colidiu na traseira do caminhão que estava carregado de toras. No veículo estavam três pessoas e somente uma teve ferimentos leves. A Brigada Militar e o SAMU atenderam a ocorrência. A Brigada Militar e o Samu atenderam a ocorrência.